Olá pessoal, boa noite. Quinta-feira movimentada no mundo do futebol. Então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Cruzeiro empata com o Mamoré no Mineirão, mas assume a liderança do estadual. Diretoria atleticana vai atrás de mais um atacante para o elenco. E o Brasil vence a França no primeiro amistoso do ano. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar e a partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o arroba só esportes TV, o Facebook barra só esportes TV e o e-mail participe arroba o programa só esportes ponto com. Não tem mais aquele BR no finalzinho ponto com e você interage com a gente participando aqui em tempo real de tudo o que acontece no Só Esportes. E para comentar a todo mundo esportivo, Sunimar, seja bem-vindo ao Só Esportes. Obrigado, Yara. Um abraço para os nossos telespectadores e vamos falar do que foi a quarta-feira de futebol e essa quinta-feira que também teve bola rolando. Breno Galante. Breno, muito boa noite. Boa noite. Vamos falar aí principalmente desse jogo do Cruzeiro, que mais uma vez decepcionou a gente e das novidades do Atlético. E daqui a pouco o terceiro convidado está chegando aqui no Só Esportes, porque o trânsito agarra as coletivas na cidade do Galo, lá no Cruzeiro, na Toca da Raposa. Começa a ficar mais tarde e complica, né, Sunimar? É. Ainda mais com esse trânsito doido, a volta das aulas e o treino vai se estendendo mais. Às vezes tem uma jogada ou outra que precisa ser feita e às vezes não é feita também no jogo. Acontece. E aí complica, mas daqui a pouco o terceiro convidado chega aqui ao Só Esportes. Enquanto isso, a gente vai levando esse bate-papo bacana no programa. E o Cruzeiro recebeu uma morana, o Mineirão, e saiu apenas com empate. Ficou bonito? A gente vai ver aqui agora. Vamos ver. Roda aqui pra gente. Ficou bonito esse empate de bom tamanho, gente? Não, não. Pela grandeza do time do Cruzeiro, pela qualidade dos jogadores deles. Mas pelo que jogou. E pelo Ibnão, teve várias chances, né, Sunimar? E podia ter, a gente vai ver aí nos melhores momentos, o tanto de gol que o Cruzeiro errou. O Mamoré foi lá uma vez. Principalmente no primeiro tempo. O Joel teve várias oportunidades. O próprio Riascos. E faltou um capricho na hora da conclusão. E méritos também do goleiro Gilberto Mamoré. O Cruzeiro chegou várias vezes, mas faltou realmente o capricho na finalização do Cruzeiro. Agora ficou mais claro, no segundo tempo, a gente estava conversando aqui, a falta de um armador, né? Cruzeiro jogar com o time sem um homem de referência ali pra pensar, pra poder articular uma jogada. Aí fica complicado, né? Tudo bem que era um fraco, o Mamoré, né? Mas faltou o gol. É, eu comentava aí o lance do gol. Eu comentava na toca da Raposa antes do jogo que o Cruzeiro não tinha quem pensava. Só tinha quem corria no meio campo. Faltou aquele jogador pra parar e pensar a jogada, então... Faltou aquele que a mesa desce? Faltou. O Cruzeiro sentiu falta de um jogador pra armar esse jogo. E isso ficou mais nítio depois que levou o gol. Porque aí ficou na necessidade de fazer um gol e tinha que ter aquele cara que pegasse o jogo, cadenciasse, pensasse, armasse, porque atacante tinha os montes. Que também estão com um grande defeito de finalização, né? Porque o tanto de chance que teve aí cara a cara e não fizeram, e me causou estranheza, mais uma vez, o Marcelo não colocar o Gabriel Xavier. É, o detalhe do Gabriel Xavier é que ele foi o último a chegar também dos demais jogadores e tem todo um processo pra ele passar no departamento de fisiologia, físico, pra que ele possa ser liberado. Já pro jogo contra a equipe da URT em Patos de Minas, há uma possibilidade bem grande dele começar jogando. Pois é, mas aí ele colocou o Vinícius. O... Vinícius? Foi o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius. Colocou tarde, né? Ele podia ter voltado com o Marcos Vinícius pra fazer essa armação de jogada, já que o armador... Quer dizer, ele tinha a figura do armador. E mesmo assim ele segurou, fez duas alterações que não eram visando a armação do time, eu sinceramente não entendi. Eu acho que já poderia ter começado com o Marcos Vinícius, né? Porque no primeiro tempo o time criou muito mais... Sobrecarregou o Judivan porque ele teve que ir pro lado de lá. Ele acabou atuando ali naquele setor do meio campo. Ou seja, é uma oportunidade que o garoto poderia ter tido mais cedo, o que poderia deixar o time do Cruzeiro com uma situação melhor nesse jogo. E ele entrou bem, né? Entrou bem, o Marcelo elogiou ele depois do jogo. Então a gente não consegue entender um pouco o que passou na cabeça do Marcelo. Talvez pela fragilidade do Mamoré, né? De repente, olha, com o que eu tenho aqui, o gol vai sair naturalmente. Mas aí de repente você se surpreende. Leva um gol e não tem um meio de campo com uma consistência como deveria ter, com o articulador, passou um perrengue. Fez ali no apagar das luzes, né? Porque o gol foi bem no frio. Mas mesmo assim, tá na ponta da tabela. É. E com essa situação que o Breno falou, de já após ter sofrido o gol, sentiu realmente falta desse camisa 10 e não tinha quem pensava o jogo e o time do Mamoré tava fechado. Precisava de alguém que destruísse esse bloqueio que tava fazendo o time do Mamoré na partida. É. Na verdade, o que eu enxerguei foi vários atacantes e cada um por si, Deus por todos. É. Sabe, aquela coisa assim, ah, o gol vai sair naturalmente. Só que não saía. E aí ficou aquela ansiedade. E aí você vê a torcida cobrando, apesar de não ter ido a um público grande como seria, né? Um jogo à noite, 10 horas de televisão, tudo. Enfim, mas a torcida não gostou do que viu. E aí a gente já pega o Cruzeiro já numa sequência de jogos não tão bons. Porque contra o Mineiros, lá não foi bem. Contra o América também, não foi muito bem. E agora, esse jogo agora, o Marcelo vai ter trabalho e agora pra arrumar esse time. Ô Breno, e dois lances geraram polêmica na partida entre Cruzeiro e Mamoré. Vamos conferir aqui. Esse é o primeiro, é o gol anulado do Neilton. É, ele tava pedido, né? Tava à frente, no passe do Marcos Vinícius. E aí o auxiliar número dois acertou, né? Acertou. Mas gerou polêmica. Gerou bastante polêmica. É o ângulo, inclusive o ângulo aqui não é tão bom assim de se ver, né? É. Na diagonal. Esse aí, ele errou, né? Ah não, esse é o do gol. É o lance do gol. É, foi normal, né? É porque teve gente que achou que ele tava impedido, porque tinha batido no Joel, mas o Joel tinha condição, né? É, o Joel não teve o domínio da bola, né? Então acertou em um e errou no outro. E errou em outro. Foi isso. A arbitragem, de forma geral? Foi bem no jogo. Ela, curiosamente, não aplicou nenhum cartão amarelo no jogo. Não teve nenhum cartão. E tem gente reclamando justamente disso, que não teve cartão pros jogadores do Mamoré. É, deixou o jogo seguir algumas oportunidades. Mas a arbitragem não complicou no jogo, não. São lances aí passíveis. É aquela situação. É fácil ali do replay, mas ali no momento o Bandeira tem que ter a convicção dele, né? E ó, a gente comentou isso aqui ontem. Eu fiquei impressionado com o preparo físico do Gilson. E a explosão muscular do Gilson, sabe? Na passagem dele. E quem tá acostumado a ver o Mena, eu tô ainda, tô junto com o Serginho aqui, que toca nessa tecla. Eu acho que o Mena não dura muito tempo titular nesse time do Cruzeiro, não. E o técnico Marcelo Oliveira, gente, foi firme ao falar sobre a ausência de Gabriel Xavier na partida contra o Mamoré. Vamos ver. Nós estamos preparando o jogador, ele tá treinando, mas acho que ainda não tá no ponto pra jogar, não. Eu nunca ouvi isso da torcida, mas o que você tá dizendo, não sei se é a opinião sua ou da torcida mesmo, mas nós estamos aqui como profissionais pra avaliar todo mundo e colocar o melhor time, os melhores jogadores na hora adequada. E aí, pessoal, tá justificada? Olha, pode estar justificada. O que eu tava falando com o Solimar é que eu só não entendo, então, pra que que leva o jogador pro banco. Porque aí ele faz com que a torcida almeje esse jogador em campo, porque aí a torcida vai pedir o jogador, nós vamos comentar aqui e falar... E a torcida tá curiosa, né? É, então é melhor resguardar o jogador e deixar ele treinando lá até a hora que ele estiver preparado. Porque eu imagino assim, eu tenho o pensamento, se o cara tá no banco, ele tá à disposição pra entrar em campo. Porque a qualquer momento você vai precisar do cara. Sim. Agora, você vai levar aí, não tem condição, ainda tá preparado, então que fique na toca treinando. É, e assim, o Marcelo utilizou-se desse expediente com alguns outros jogadores também, pra que o atleta possa chegar também, se ambientar nessa concentração com os jogadores na ida pro estádio. E, né, ele tem a convicção, tem visto o treinamento, tem treinado bem o Gabriel Xavier, mas entendeu que ontem não era a melhor oportunidade pra ele entrar. O Denílson Pereira pergunta aqui pelo Facebook, Boa noite, era a torcida do Mamoré fez a diferença no jogo? A torcida do Mamoré? Ele tá brincando porque eu só tinha um torcedor do Mamoré. Claro, claro, claro. Foi ótimo, né? Fez a diferença, Breno? Deve ter sido, ele deve ter um santo muito forte, o cara. Às vezes vai aquela única pessoa, é aquela única pessoa. É, que pulou bastante, né? Chamou atenção, ele chamou atenção. Pelo menos midi ele conseguiu. O batráquio, né? O sapo, aquela coisa. Mas, acho que teve mesmo esse problema aí todo, né, da pressão da torcida do Mamoré. Gente, brincadeira essa parte, tá? E o volante, o William Farias, comentou as chances perdidas pelo Cruzeiro. Roda aí. É, a gente não veio pra empatar, né? Pra vencer, mas pelas circunstâncias do jogo, até sair atrás do marcador. É, acho que ficou de bom tamanho. A gente lutou, batalhou, né? Talvez pecamos um pouco ali no último passo, não tivemos uma bola em boas condições pra finalizar. Mas, enfim, acho que é invencibilidade mantida e o primeiro lugar é importante. Mas, é como a gente sempre fala, não tem jogo fácil, né? O time ficou atrás do marcador o jogo inteiro. Uma bola parada, eles conseguiram fazer o gol. Então, é lógico, o torcedor sai frustrado, né? Assim como nós, nós também queríamos a vitória. O torcedor realmente esperava mais da equipe, né, gente? Eu só não entendi ele falando que o resultado foi de bom tamanho e depois ele comenta que ele queria a vitória. Eu acho que o Cruzeiro perdeu a chance de ganhar os três pontos por uma falta de articulação do próprio Cruzeiro. Não dou o mérito todo pro Mamoré pela articulação do Mamoré, mas pela falta de articulação e de organização do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro foi um time embolado, um time que não tinha uma jogada ensaiada, sabe? Eles foram lá e fizeram um gol com uma jogada de escanteio. Antigamente a gente via isso como um forte do Cruzeiro, que hoje não é mais. Marcelo reclamou de não ter um jogador pra poder cobrar falta. Quer dizer, algumas coisas ainda não estão encaixadas e o Cruzeiro tem que correr contra o tempo, porque o Libertadores tá batendo aí dia 8 por 4. Tá chegando pra Atlético e pra Cruzeiro. E agora eu tenho um recado pra você que está atrás de economia. No Márcio Atacado você encontra tudo o que precisa pra sua casa. Itens de decoração, cozinha e quarto e muito mais. Ah, e você ainda pode comprar tanto no Atacado quanto no Varejo. Assim, meu amigo, ó. Fácil, fácil, hora do intervalo. Não muda de canal. Fica aí sentadinho que eu já tô voltando. Fica aí sentadinho que eu já tô voltando.